Olá, meus queridos alunos do Sete do Ano. Aqui, nesse capítulo 7, da página 71, a arte de brincar. Então, Cândido Porcionário, né? O que que trago Cândido Porcionário no livro de vocês, já foi logo espelhando, né, uma imagem aonde você possa estar identificando vários tipos de brincadeira, não é verdade? Lá no livro fala que Cândido Porcionário nasceu em 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café perto do pequeno povoado, no estado de São Paulo. Foi pintor, ilustrador, professor. Sua formação inicial foi em liceu de artes, oficina, e na Escola Nacional de Belas Artes. Essa é a história, né, do Porto de Porcionário. Aonde ele retrata, se você identificar, encontra o quê? A criança lá, saltando pipa, né? Essa brincadeira aqui, antiga, muitas crianças não lembram, né? Aqui é uma calha de bicicleta, que eles retiram, né, e ficavam brincando, né? Como se fosse a líquida da própria bicicleta, né? Quem lembra, né, desse daqui, né? Essa brincadeira. Hoje mesmo, muitas crianças não favorecem mais essas brincadeiras, não querem, né? Hoje, as crianças já brincam, né, mas é através do aparelho eletrônico, que é o celular. Brinquedos e brincadeiras, né, gente? Muitos a gente se identifica. Quando posso gostar de brincar? Sobre esse tema, né? Lá no livro que você diz assim, quando posso gostar de brincar? Quando a gente se sente bem, né? Quando a gente gosta daquela brincadeira, a gente passa a se inserir, a participar, a brincar. Brincar é uma das melhores coisas da vida, né? Não é mesmo? Por isso, vamos continuar um pouco mais, né, a conversa para conhecer outros brinquedos, né, e brincadeiras. Aqui, será que todo mundo brinca da mesma maneira ou com os mesmos tipos de brinquedos? Não, né? Hoje, nem todas as crianças brincam com aquelas brincadeiras que tem lá naquela primeira figura. Hoje, a maioria das crianças troca aquelas brincadeiras, né, brincadeira de terreiro, né, brincadeira de frente de casa, por brincadeira no celular, no aparelho eletrônico, né? Será que as pessoas da sua família brincavam do mesmo jeito e com os mesmos brinquedos que você brinca hoje em dia? É muito difícil, né, como eu já falei, a gente não encontra criança brincando mais desse jeito. Tem um período que a gente ainda presencia criança soltando pipa, né? Foi muito bonito, né, essa primeira imagem que Portinário estava apreciando. Então, gente, no livro de vocês, aqui de artes, vocês vão estar fazendo essa resolução de acordo, né, ao assunto da questão sobre brincar e brincadeiras. Agora, lá no capítulo, pergunto, as maravilhas da arte. No início, no início de cada capítulo, né, a gente conheceu, a gente presenciou datas, nome de artista, né, devido às suas manifestações da arte. Então, conhecemos, né, várias obras de artista. Nesse capítulo final do livro de vocês, né, o artista será você. Lá no seu livro, na página 87, tem um espaço que você vai pensar em uma obra ou local, né, no Brasil, que lhe venha esse título, as maravilhas da arte. Você considera uma maravilha onde? Então, você vai se inspirar e você vai, né, trazer esse papel da produção da sua obra, do ser artista que você é. Pode passar. Aqui, a estética e maravilha. Na minha visão, que eu reconheço e que eu vejo pela TV e turma, né, aqui lembras o quê? Rio de Janeiro, né? Uma das sete maravilhas que está, incluso nesse processo da estética e maravilha. Mas, a gente presencia também, né, várias maravilhas, né, que faz parte da antiguidade. Pode passar. Aqui, a antiguidade clássica refere-se ao longo período da história do Oriente, né, que se localiza, aproximadamente, entre o século, né, século VIII, antes de Cristo e V, né, depois de Cristo. Antes de Cristo é aquele lá, né, e V depois de Cristo. Quando se destacaram as civilizações da Grécia de Roma. Então, gente, vocês viram aí, né, que fala sobre a antiguidade, né, agora, em casa, vocês vão fazer essa resolução da antiguidade dessa página, né, do livro de artes. E até mais!